Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar especialmente com vocês de baixa renda, estratégias, coisas que eu venho pensando para a gente conseguir melhor tratamento para os seus filhos. Lembrando o vídeo de terça-feira, nosso último vídeo, nós falamos sobre o quanto é recente a possibilidade de diagnóstico de transtorno do espectro autista englobando vários sintomas, vários níveis de gravidade diferente. Antes, só que sintomas muito graves eram considerados autismo. Agora, a síndrome de áspera e o transtorno global foram enquadrados em TEA. Isso significa que só há cinco anos a gente tem essa possibilidade e as pessoas não conheciam, não sabiam, então, como fazer com sintomas mais leves, com crianças que têm sintomas mais leves. Nós precisamos falar muito mais sobre esse assunto, tanto pessoas com baixa renda, de média renda ou com alta renda. A gente precisa falar sobre isso porque a sociedade, a comunidade médica, o governo não está preparado para promover tratamento adequado do que as crianças precisam. Vocês lembram há três anos atrás? Nós temos esse canal há pouco mais de dois anos. Vocês lembram antes disso? Ninguém sabia o que era autismo, ninguém falava sobre isso. As pessoas, quando recebiam esse diagnóstico, não tinham ideia do que fazer, nem por onde começar. Olha o quanto nós já conseguimos juntos. A gente, com os vídeos e com a divulgação, já conseguiu mudar totalmente o panorama, a visão do autismo no Brasil. Muito eu falo aqui sobre ter terapia comportamental intensiva, desde que as crianças são bem pequenas, de fazer fono, de ter equipe multidisciplinar integrada, terapia ocupacional, ter um bom médico para avaliar, dar o diagnóstico e, se preciso, medicar também as crianças, de ter um acompanhante terapêutico na escola. Tudo isso é importante e pode ser necessário para um bom tratamento de uma criança com autismo. E, muitas vezes, isso não é uma possibilidade para quem tem baixa renda. Muitos comentários eu recebo dizendo, eu entendi que isso precisa ser feito, mas eu não consegui na escola do meu filho. Eu não consegui o tratamento adequado num sistema público de saúde. Eu entendo. E eu já vi coisas muito graves acontecerem. Por exemplo, de mães que pegam transporte público, que demoram duas ou três horas para chegar até um lugar de atendimento público. E lá, os profissionais que, inclusive, são colegas meus e que vêm conversar comigo sobre não saberem, não terem ideia do que fazer com essa criança com autismo, e terem ficado por duas horas balançando a criança na rede com a justificativa de que a criança se acalmava fazendo isso. Veja, esse tipo de coisa pode até acalmar a criança, mas não trata sintomas, não força sinapses, não cria novas redes neurais no cérebro dela. A criança não aprende coisas novas assim. Isso não é tratamento. Isso é redução de danos. E a gente precisa estimular essas crianças de uma forma que a gente já conhece que tem comprovação científica. Então, muitas vezes eu falo para vocês, procura um lugar para fazer terapia, procura os direitos de vocês na delegacia de ensino, procura falar com o médico, mas essas pessoas não têm conseguido acesso a um tratamento adequado. Então, eu pensei numa outra estratégia. Eu conversei com um colega meu, advogado, e ele me disse que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, disponibiliza advogados gratuitamente para dar assistência para pessoas de baixa renda em todos os estados. Então, aqui em São Paulo, eu vou deixar o link da OAB do Estado de São Paulo, tem diversos lugares que vocês podem conseguir, tem diversos lugares que vocês podem conseguir um bom advogado cadastrado na OAB, que pode ajudar vocês a adquirir os direitos de tratamento da criança com autismo. Nós já falamos sobre direitos, eu vou deixar aqui embaixo o link de dois vídeos sobre direitos que as crianças com autismo têm, e principalmente é ter tratamento adequado. Esses advogados, eles vão orientar vocês sobre possibilidades de processo ou de tentar conversar e negociar com convênios de saúde ou com o próprio Estado para proporcionar o tratamento adequado dessas crianças. Ainda assim, continuem o tratamento do filho de vocês onde vocês estão, só que sempre tentem melhorar esse atendimento. Tenham em mente que vocês vão precisar conversar com a direção das instituições, conversar com a direção da escola. Não desistam, eu sei que às vezes vocês são tratados muito mal. Eu também sou tratada mal, porque lá na clínica, uma boa parte das crianças que são atendidas, nós temos uma porcentagem para fazer só projeto social. Nós temos uma missão, e é uma coisa nossa, de atender crianças também que têm baixa renda. E eu sou muito, pouco bem tratada quando eu vou a lugares, a escola, ou a minha equipe vai a essas escolas, para tentar conseguir um pouco mais dos professores. Então, o que eu sugiro para vocês? Falem com as professoras, vocês têm direito. O que eu sugiro é que a gente não desista. Vamos nos unir, vamos ter força, vamos dar forças um para o outro aqui. E compartilhe esse vídeo para que mais mães tenham acesso a essas informações. O que eu tento fazer nos vídeos é ensinar algumas dicas práticas para a escola, para pais, para profissionais, como ir para o chão, como conseguir a atenção da criança, como conseguir tirar sorriso, contato visual, imitação. A gente tem que fazer a nossa parte. Todo mundo, se fizer um pouquinho, vai ajudar e vai fazer uma corrente do bem, e todos vão ganhar com isso. O que a gente não pode fazer é deixar de falar tudo o que as crianças com autismo precisam. Eu não posso falar para vocês que está tudo bem vocês aceitarem uma migalha de tratamento ou qualquer coisa que vocês recebam gratuitamente. Eu não posso falar que tudo bem uma criança com autismo moderado ficar na escola sem um assistente terapêutico. Eu não posso falar que tudo bem fazer terapia uma ou duas vezes por semana. Eu preciso falar a verdade para vocês de tudo o que tem comprovação científica para ajudar uma criança com autismo. Essa é a minha parte aqui. Nós temos que falar mais, mais e mais até um dia nós sermos ouvidos. E com o passar do tempo isso vai acontecer. Mas a gente não pode deixar as crianças que já têm idade para serem atendidas perderem tempo, né? Uma coisa importante que o advogado vai te pedir ou um lugar que você for buscar assistência vai te pedir é o diagnóstico do seu filho. Então já marca, já agenda uma consulta, mesmo que demore, mas já deixa marcado desde já em algum lugar que você possa conversar com um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil e fala para ele que você precisa desse laudo, que você precisa por escrito o que a criança tem para que você possa ir buscar direitos dela na escola e para tratamento também. Existem ONGs, existem várias instituições que fazem sim um trabalho bacana e legal para as crianças com autismo. Existem até alguns programas que não são específicos para crianças com autismo, como o projeto Criança Feliz. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês se interessarem em ver. Apesar de não ser específico para autismo, tem o apoio de pessoas que fazem a estimulação de crianças de uma forma adequada. E tem outros também programas, mas a gente pode e deve falar mais sobre esse assunto para que sejam criados programas específicos para crianças com autismo, como o programa Criança Feliz. Precisamos falar mais e mais para os governantes ouvirem e chegar até eles que nós precisamos de programas específicos para desenvolvimento de crianças com autismo, para identificação de sinais precoces, para estimulação dessas crianças em casa. Então, se você gostou, compartilha, ajude outras pessoas a terem acesso a essas informações. Um beijo. Tchau, tchau.